Olá, meus amigos, minhas amigas de Castanhal e do Estado do Pará. Quero convidar a todos a participar, nessa sexta-feira, dia 3, na sede do Guarani, do lançamento da minha pré-candidatura a deputado estadual. Esse projeto não é apenas meu, é seu, é meu, é nosso. Conto com todos, um forte abraço.